O avião KC 390 Millennium decolou por volta das 10 da manhã da base aérea de Anápolis. A aeronave foi para Brasília. O início da operação vai ser na capital federal. A decolagem da missão está prevista para as 3 da tarde da base aérea de Brasília, em direção à cidade de Varzóvia, na Polônia. Estão previstas escalas no Recife, Pernambuco, depois em Cabo Verde, Portugal e, por fim, Polônia. O governo brasileiro está enviando mais de 11 toneladas de kits humanitários, com medicamentos, alimentos e itens de necessidade básica. O pouso na capital polonesa está previsto para quarta-feira e os brasileiros repatriados devem chegar ao Brasil na quinta-feira. Desde que o conflito começou, dezenas de brasileiros deixaram a Ucrânia, em busca de países da região considerados seguros. O Itamaraty informou que até agora 65 brasileiros já estão confirmados no voo de repatriação. Além disso, a mesma aeronave vai trazer para cá 17 ucranianos, que têm laços familiares com brasileiros. A missão de resgate dos brasileiros foi batizada de Operação Repatriação e é realizada pelos Ministérios das Relações Exteriores, Defesa e Saúde. Nesta segunda vai ser realizada uma cerimônia, um pouco antes da decolagem, com a presença de autoridades do governo, incluindo ministros de Estado, para explicar como será a missão e autorizar a decolagem do KC 390 Millennium.